Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Art Talks. Hoje estamos aqui com mais um episódio chamado Tricotando no Art Talks, que é o quê? É uma pergunta que nós recebemos de vocês, nossa querida audiência, onde a gente vai dar uma desenrolada aqui no tema bate-papo informal. Então, hoje vamos ter duas perguntas em uma, é isso? Duas perguntas em uma, exatamente. Elas são semelhantes, então vale a pena a gente tocar nos dois assuntos. Lê aí as perguntas, então, por favor. Vamos lá. Espera um pouquinho só, elas estão aqui no meu Instagram. O Nereu pergunta o seguinte, é valorizado a arte em Nanquim? Ok. Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é, espera um pouquinho só. Aliás, uma pessoa perguntou aqui, Van Gogh ou Clint? O que eu prefiro? Aí eu falo assim, laranjas ou maçãs? Depende do dia. Amo os dois. Adoro. O que seriam as maçãs se não fossem as laranjas? E a outra pergunta é que a Ivone faz. O que acha de aquarela? E por que, sendo uma técnica tão difícil, ela é menos valorizada? Então, a gente está falando de técnicas diferentes daquelas tradicionais que são tinta acrílica ou tinta a óleo. A gente está falando de aquarela e de Nanquim. Talvez, para o grande mercado de leilões, exista uma tendência para pinturas em acrílica ou óleo. Mas, eu digo que pintura em Nanquim, a arte japonesa, a arte chinesa, elas são muito valorizadas e tem muita gente pagando muito dinheiro por essas obras. Então, sim, existe muito mercado para pinturas de arte Nanquim. Com relação à aquarela ou qualquer outro tipo de técnica que use outra tinta, que não seja óleo, existe mercado? Sim. Obviamente, depende do artista e de como ele está construindo a narrativa sobre a obra de arte dela. No seu caso, não basta pintar, mas tem que contar uma história. Senão, termina virando quase que uma expressão artística. A diferença entre um artista e uma pessoa que faz uma expressão artística, como meus filhos, por exemplo, é que existe uma narrativa por trás. Existe uma história por trás de cada pintura. Então, isso precisa ser desenvolvido. Então, é sempre uma história, por exemplo, a Thais. Thais, você trabalha muito com aquarela. Não trabalha? Então, mas ela tem uma história por trás disso. O local onde ela está, para quem não conhece onde a Thais mora, a gente já falou isso várias vezes, mas ela mora na Chapada, que é na Bahia. E ela foi para essa região encontrar algo que ela procurava, que não tinha em São Paulo, que é a natureza, os pássaros, as cachoeiras, que é um lugar fantástico. E ela terminou o quê? Ela termina se expressando, ou expressando o lugar que ela mora, nas pinturas dela. Então, existe um porquê dela produzir o que ela produziu. Então, a pessoa que vai comprar uma obra de arte, ela não está comprando simplesmente uma técnica. Ela está comprando um pedaço de história. Ela está comprando um pedaço de narrativa. Então, é importante... Eu vejo essa questão muito comum entre todos os artistas. Todo mundo insiste na técnica e pouca gente quer tocar na história. E a história é intrínseca à obra. E ela precisa ser desenvolvida. Às vezes, fazer terapia é a melhor coisa possível. Porque um terapeuta ajuda você a meio que desembarassar isso da sua cabeça. para você colocar isso em palavras, para que outras pessoas possam comprar a sua arte e entender o que você tinha em mente ao produzir ela. Quer falar um pouco sobre o seu trabalho e sobre as técnicas também, Tais? Pode, posso falar. A gente já teve outras vezes perguntas aqui no programa de perguntas e respostas sobre, se não me engano, giz pastel, giz não sei o que lá, sei lá, algum outro material que não seja tinta óleo, tinta acrílica, se tem mercado para isso. E é isso que a gente vive respondendo aqui. O Paulo bate muito nessa tecla, né? Não importa tanto assim o material com que você trabalha. Importa realmente a história que você está contando e o resultado final, né? Eu acho que hoje a gente tem aí dentro de galerias e tudo mais artistas pintando com tinta guache escolar e fazendo trabalhos com uma carga de narrativa extremamente sólida, coesa e tudo mais e ganhando dinheiro com isso. Então, eu acho que... Agora também tem uma coisa que o Paulo até estava comentando outro dia. Outro dia a gente fez aqui um vídeo... Outro dia não, faz um tempo já. Um vídeo sobre um paper que falava sobre o mercado mundial e que o tipo de tinta mais vendido no mundo, o tipo de obra mais vendido no mundo, era pintura acrílica e a óleo. Certo, Paulo? E aí a gente também comentou... Então, isso já é um dado, assim, né? Se você quer ter uma obra, assim, que você espera vender mais, como você está vendo lá, saiba que são os dois tipos de obras mais vendidos. São pinturas e pinturas a óleo e acrílica. Ponto. Isso é uma questão. Outra questão que o Paulo colocou também aqui outro dia é que a pintura em aquarela talvez não tenha a mesma durabilidade de uma obra em tinta acrílica ou óleo. Mesma coisa para uma tinta acrílica de péssima qualidade ou uma tinta óleo de péssima qualidade também, que não vai ter uma mesma durabilidade de uma boa tinta, uma boa tela. Existem esses detalhes técnicos também, não existem, Paulo? Existem. E a questão é a seguinte, eu sempre gosto de comparar a arte, eu sei que pessoas me criticam isso, mas assim, é como se fosse um produto de luxo. E um produto de luxo, ele tem que ser bem acabado, ele tem que ser bem feito. Eu não estou dizendo que aquarela não seja bem feita, mas ela tem uma durabilidade um pouco menor e talvez isso possa terminar sendo cogitada na hora da compra. Eu sempre digo, um colecionador, apesar da sua obra ser única, um colecionador, ele sempre está olhando para você e para outros artistas. E aí, nessa hora de decisão, ele vai procurar uma série de coisas. Uma é sobre informação sobre o artista, sobre informação sobre a obra, informação sobre as técnicas e sobre a qualidade da obra, se ela vai durar ou não. Então, tudo isso é pesado na hora de uma compra e você, como artista, e parece que estou falando para todo mundo parar de pintar em outras técnicas. Não, mas assim, isso é possível. E outra coisa é a seguinte, a gente está falando de um mercado muito grande e provavelmente a gente não está falando de um mercado de milhões, a gente está falando de um mercado de milhares de reais e dólares e é super possível você vender seu produto, sua obra de arte com as suas técnicas do jeito que você está fazendo. Eu tenho um artista, infelizmente ele não está, mas entre nós, um amigo meu, ele pintava com um ultra realismo e tudo que ele pintava era com caneta Bic. Ele fazia caneta Bic e os quadros deles eram de um metro por dois metros. Inclusive, eu tenho um vídeo dele, uma entrevista logo bem no começo do canal, se vocês forem, vocês vão encontrar essa pessoa. E ele pintava tudo. E eu olhava aquilo e falava, isso aqui é lindo, mas vai dar um trabalho para os restauradores, porque não tem como, essa caneta vai terminar perdendo a cor. Então, quem comprar essa obra de arte vai ter que guardar no escuro para que ela possa durar mais tempo. Então, para se produzir uma obra de arte, a gente tem que pensar um pouco na resiliência dela, dependendo do caso. Em alguns casos, não, porque pega o nosso velho artista, que a gente fala sempre, que é o Damon Hirst, que ele fez um tubarão embalsamado dentro de um tanque de formol. Esse tubarão, o primeiro, o primeiro tubarão estragou. Realmente, ele não foi bem embalsamado, ele estragou. E o que ele fez? Ele foi atrás de outro tubarão branco, e trocou a obra para o colecionador. Perdeu o valor? Não. A expressão dele era aquela. Então, era um tubarão flutuando num recipiente de formol. Então, ele trocou e deu tudo certo. No seu caso, continue fazendo o que você está produzindo, usando tintas de qualidade, e tem sempre mercado. Sempre gaste o seu tempo desenvolvendo a sua marca. Porque as grandes marcas de luxo passaram dezenas e dezenas de anos fazendo essa construção. E aí, hoje, elas estão onde estão. Então, pense nisso. É isso. A arte é de deixar a gente doido, né? Porque a arte é um negócio tão subjetivo, né? Porque a gente está aqui falando em durabilidade, e às vezes tem obras que a gente vai ver no meio da Bienal ali, que ela só vai durar os três, sei lá, meses, três dias, não sei, só a vernissagem da Bienal. Outro dia mesmo, a gente estava comentando aqui de uma notícia, de uma exposição da Yoko Ono, que ela colocou, sei lá, centenas de árvores. Era uma narrativa assim, que ela estava falando sobre a vida efêmera, as pessoas que estão falecendo, pelas guerras, etc. É todo um conceito. Aí tinha uns caixões, uns caixotes de madeira, que estavam representando caixões. e de dentro desses caixotes saiam árvores. E as árvores morreram, tipo, sei lá, no meio do período da exposição, que ia durar X semanas. E aí eu acho que a galeria não cuidou muito bem das árvores ali, as coitadas, e aí foi retirada a obra da galeria antes do tempo. Então, assim, a gente está aqui falando de durabilidade, mas depende muito daquilo que a gente começou falando de narrativa, né? Então, tem isso também. É o caso da arte efêmera, é o caso de instalações, muitas instalações, por exemplo, elas são desmanchadas, e a obra de arte é simplesmente um manual, um manual de como montar a instalação. Então, você certifica esse manual como sendo um manual original, e a pessoa compra e guarda isso, não guarda a instalação em si. Então, tudo é possível na arte, por tanto que você tenha, ou com tanto que você tenha, uma boa narrativa por trás para contar a sua história. Isso eu sempre falo, e vou continuar falando, até que todo mundo me ouça. Continue com as suas aquarelas, continue com o seu nanquim, vai fundo, compre bons papéis e boas marcas de tinta também, que isso faz diferença no seu trabalho, e segue em frente. Acho que foi isso. Muito bom. Gostei da nossa conversa de hoje. Muito bom. Muito obrigada para você que nos acompanhou até o final. Se ficou alguma dúvida sobre esse tema, não deixe de comentar aqui. A gente, quem sabe, faz mais um vídeo para falar sobre isso. Se você tiver perguntas sobre outros temas também, mande para a gente, que a gente faz mais um Tricotando no Art Talks com a sua resposta. Pessoal, muito obrigado, e até a próxima, então. vamos lá. Tricotando no Art Talks